Olá, olá, boa noite a todas e todos. Estamos começando a nossa transmissão do primeiro encontro. Eu vou pedir para vocês só um instantinho para terminar de me organizar, fazendo o teste, se todo mundo me escuta, se todo mundo me vê. Se tiver alguma coisa a falar nesse sentido, já me avisa agora, por favor, enquanto a gente vai terminando de organizar aqui os materiais. Alguém pode me dizer se está todo mundo me escutando, me ouvindo? Só manda um ok aí, por favor. Muito bem, então já recebi recado que aqui pelo Instagram as pessoas me veem e me ouvem. Espero que seja assim também pelo Facebook, tentando fazer a transmissão simultânea, aprendendo um pouquinho em tempos de quarentena como lidar com esses meios telemáticos. Esperar mais um pouquinho de gente entrando, tem bastante gente entrando aí. Ok, no Facebook também áudio e vídeo funcionam. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Então, em Brasília, 19 horas, em ponto, olhando agora aqui no meu relógio. Então, nós damos abertura a esse curso livre de introdução à história do direito a partir de Paulo Grossi, ou seja, mais precisamente a partir de algumas das obras que, rapidinho, eu vou depois apresentar para vocês. Nesse primeiro momento, antes de nós começarmos a discussão do primeiro livro, o objeto do encontro de hoje, eu quero apresentar para vocês algumas regrinhas básicas de como a gente vai lidar nesses próximos quatro encontros, como também apresentar o autor e o contexto geral da obra. Então é um pouco essa a ideia que a gente vai estar trabalhando aqui nesses próximos minutos. O primeiro deles é com relação às regras. A primeira regra é que o curso é livre, ou seja, assiste quem quer, participa quem quiser, o quanto quiser. Ou seja, não existe nenhuma obrigação institucional por parte disso, falo isso mais especificamente para os meus alunos de graduação e pós-graduação, que vejo que tem alguns assistindo. Vocês são livres para não assistir e fazer outras coisas, se assim o quiserem. A ideia partiu justamente de conversando com alguns alunos, também com alguns colegas professores que têm feito iniciativas parecidas, não só aqui na UFSC, em Santa Catarina, mas em vários outros cantos do Brasil aí também. Inclusive a gente vai ter um outro curso de História do Direito, mais tarde vou falar disso. Essa ideia de fazer esse curso livre, de algum momento a gente poder se movimentar um pouco e manter a nossa discussão acerca da História do Direito viva, em tempos de quarentena. Mas ao invés de fazer algo apelativo de a História do Direito em tempos de quarentena, vamos olhar a gripe espanhola e tal, até por falta de biblioteca, para a gente poder fazer uma pesquisa mais apurada ao longo desse tempo. A ideia foi pensar em algo mais tradicional, mais introdutório, pensando com muito carinho nos meus estudantes da primeira fase do curso de Direito da UFSC, que após uma semana de aulas tiveram o prazer de estar no começo da universidade interrompidos. Então a ideia é a gente conseguir, de algum modo, preencher um pouco esse vazio ao longo do tempo. Ou seja, primeira coisa, não há regras específicas. O curso aberto é livre e fica disponível. No Facebook eu sei que o vídeo vai ficar disponível depois, no Instagram eu preciso aprender como se faz. Se der certo, conseguiremos e vai ficar lá também. Então, esse é o primeiro fato. Depois disso, pensando também que pudesse ser de interesse de alguns, eu registrei esse curso junto à UFSC como uma atividade de extensão, mais especificamente um curso, e essa parte é facultativa. Ou seja, inscreve-se naquele link do inscrições.ufsc para aqueles que tiverem interesse em obter uma certificação por conta da participação desse curso que é livre. Ah, então não apenas quero ver, mas quero ter um certificado depois, seja lá para quais fins ele tenha. Então, para isso, daí sim nós teremos algumas regrinhas um pouco mais importantes. São exigências da universidade, não minhas, então a gente precisa dar conta disso. O primeiro delas é a presença, ou seja, eu preciso que vocês tenham 75% de presença para poderem ser certificados. Temos quatro encontros, então são três deles. Três deles em que eu vou verificar com a presença ao vivo aqui durante as transmissões, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. E além disso, eu preciso ter também o instrumento de avaliação. O instrumento de avaliação que eu escolhi é uma resenha, ou seja, um comentário crítico com relação a um dos quatro livros que nós vamos trabalhar, tá? Para quem quiser fazer isso, basta fazer a inscrição no site da UFSC. Muita gente reclamou que não estava funcionando, mas era culpa do Facebook, que não aceita colocar foto e link funcionando ao mesmo tempo em uma postagem. Então, basta fazer como quem olhou pelo Instagram, copiar e colar no navegador, acha facilmente ali, e faz a inscrição sem maiores problemas, tá? Então, essa é a primeira questão também com relação às inscrições. Uma última coisa que talvez seja importante de nós colocarmos, os livros. Vocês bem sabem, os livros são protegidos por direitos autorais. O que isso significa? Isso significa que, em tese, nós não podemos ter acesso a todos eles. Talvez o que nós vamos discutir no encontro de hoje seja a exceção, porque ele está esgotado. Então, nesse sentido, a cópia vai acabar circulando livremente por aí. Eu falei para vocês de um site, chama Scribd, ali vocês conseguem, eventualmente, achar várias dessas obras. Ali é protegido por direitos autorais, então, se houver entendimento que existe alguma infração, o link vai ser retirado. Então, se alguém encontrar o livro ali, eu recomendo que faça diretamente o download, e não apenas que se faça a visualização online. É um site de compartilhamento, então, para que você tenha acesso grátis aos materiais ali disponíveis. Vocês precisam dar arquivos, ou seja, então, se você faz o download do livro, eles vão pedir para que você faça o upload de outro. Que você pode fazer o upload de qualquer tipo de documento. Por exemplo, você é músico e compõe partituras. Você pode colocar partituras ali. Você pode colocar algum material que seja de domínio público. Um livro do Machado de Assis, por exemplo. Então, ali vocês conseguem fazer essa interação com os documentos. Não sei se todo mundo conseguiu fazer a leitura do livro anteriormente. Não era obrigatório. Afinal de contas, o curso é livre. Mas é desejável que vocês consigam realizá-lo. Então, à medida do possível, ao longo dessas próximas semanas, se vocês puderem ter contato com os livros e lê-los, ao menos em parte, isso facilita um pouco a nossa vida. Então, eu pedi para vocês essa ajudinha também. Então, isso é importante para nós, para que vocês possam ter um bom aproveitamento. Então, é muito difícil a gente conhecer um livro sem ter uma primeira visão deles. Veja que a gente tem online ali o professor Arno Dalry. Então, provavelmente, ele vai poder desmentir alguma coisa se eu falar bobagem. Então, por favor, fique à vontade. Diz as regras que já tinham sido colocadas antes, eu passo para vocês também alguns dados muito básicos sobre o autor. Talvez a coisa mais importante que a gente precise saber sobre esse autor com relação ao curso que a gente está fazendo agora é que o professor Paulo Grossi é considerado o fundador de uma escola jurídica. Aquela que é chamada a Escola do Pensamento Jurídico, da História do Pensamento Jurídico de Florença, na Itália. Da onde ele foi professor muitos anos, hoje professor aposentado. E que, por formar uma escola, tem muitos discípulos, que são personagens importantes na história do direito, não só na Itália e na Europa, mas em muitos casos também aqui na América Latina. Como Mário Esbrícolis, Estudos do Direito Penal. Professor Costa, Estudos de História da Teoria e da Filosofia do Direito. Professor Fioravanti, com os textos de Constitucional. São bem conhecidos também pelos constitucionalistas. Professor Paulo Capellini, com o Direito Privado. Professor Sordi, com o Direito Administrativo. Inclusive, para quem tiver interesse, vários desses autores são encontrados reunidos em uma obra que chama O Estado Moderno do Direito na Europa. A gente tem, para além da versão original italiana, uma boa tradução espanhola, que pode ser adquirida nos sites que vendem, fazem compras internacionais. Então, vale também a pena para quem tiver interesse. E o professor Paulo Gross e esse conjunto de autores acabaram formando o que ficou conhecido como Centro de Estudos para a História do Pensamento Jurídico Moderno. Porque talvez a grande reviravolta que o professor Paulo Gross proporcionou na história do Direito foi justamente uma reviravolta metodológica. Primeiro, de pensar o Direito a partir das categorias do pensamento jurídico, ou seja, não olhando apenas mais os arquivos, os processos, as leis, mas aquilo que efetivamente os juristas pensavam acerca desses temas. E também dando um olhar mais acurado para a modernidade, porque tradicionalmente se fazia muita história do Direito Medieval, porque a história medieval já estava morta, não teria mais possibilidade de voltar, e isso seria mais científico. E o professor Gross justamente estimula o nascimento desses estudos acerca do Direito Moderno, ou seja, enfrentando questões que nos são mais próximas, como a própria configuração do Estado e por aí vai. Então, são alguns dados importantes para que a gente tenha presente também. Bem, uma outra questão importante que o professor Gross traz, principalmente a partir da fundação dos Paderni Fiorentini, que é uma revista jurídica já com mais de 40 anos, criada no início dos anos 70, foi justamente o diálogo com os juristas do Direito Positivo, ou seja, entender que a história do Direito não está encastelada, mas que ela deve ter contato presente desde muito cedo com os juristas. Inclusive, a gente via isso com relação a juristas brasileiros. Você tem publicado os textos já nos anos 70, 80, de Nelson Saldanha, um já falecido jurista brasileiro. E também acho que é muito importante nesses tempos de dificuldades científicas, etc., que desde cedo, Florença, o professor Gross, a sua escola, o Centro Estúdio e os Paderni Fiorentini, foram também o local de recepção, e muitas vezes de refúgio mesmo, da nova geração de juristas que se formaram. A gente tem um depoimento muito bonito do professor Bartolomé Claveiro, por ocasião do falecimento do professor Espanha, que mostra justamente como a amizade entre os dois cresceu quando os dois se refugiavam em Florença, fugindo do ambiente hostil, ou talvez muito tradicional, das universidades de Coimbra e Sevilha, da qual eles eram oriundos. Então é bastante interessante também pensar nesse papel do professor Gross como alguém que ajudou com que a história do pensamento jurídico, a história do direito, florescesse por toda a Europa, e depois, por consequência, como esses autores acabaram chegando a nós, também aqui na América Latina. O outro passo interessante é compreender que o professor Gross, já em fim de carreira na universidade, é convocado a se tornar juiz da corte constitucional italiana, algo mais ou menos parecido com o STF brasileiro, para quem eventualmente não tem familiaridade com essas formações de cortes, pensando no pessoal que está começando o curso. E não apenas isso, o professor Paulo Gross ao longo do seu mandato, porque na Itália, diferente do Brasil e dos Estados Unidos, não se é juiz constitucional vitalício, mas durante um prazo determinado, ele chegou a se tornar presidente. Fato hoje, ele é aposentado também da corte constitucional, então é presidente emérito, e participa de uma série de atividades em torno da corte constitucional. Vale também a pena falar que o professor Gross é membro da Academia David Chain, na Itália. A Academia David Chain, na Itália, seria algo mais ou menos parecido com o que nós temos com a Academia Brasileira de Letras, mas algo um pouco mais aberto a outras ciências. A gente tem como academia francesa. Então você tem essa figura do professor Paulo Gross e assim a gente começa a notar é alguém bastante relevante para a história do direito e para o direito dos últimos 50 anos na Europa e também aqui na América Latina. O nosso foco, porém, vai ficar com as obras do professor Gross e não escolhi obras quaisquer. Eu, pensando nesse curso de caráter mais introdutório para que fosse também um início com relação aos estudos da história do direito por parte daqueles que se interessassem, escolhi quatro obras que são introdutórias ou até melhor dizendo que são obras de síntese. E digo isso por quê? Porque o forte da produção do professor Paulo Gross ainda hoje são os estudos em direito privado, especialmente os estudos com relação à história da propriedade ou dos diversos modos de se possuir bens, bens imóveis e por aí vai. Estudou desde as possibilidades de posse e propriedade das abadias medievais até propriamente as estruturas modernas que os códigos civis trazem com relação ao instituto da posse e da propriedade. Então, tem estudos bastante amplos nesse sentido. Inclusive, a gente tem um desses livros que se chama História da Propriedade e Outros Ensaios, traduzidos para o português. Então, quem tiver interesse nesse tema específico, vale a pena dar uma olhada nesse ponto também. Nas pesquisas mais recentes, especialmente depois que o professor Gross se tornou membro da Corte Constitucional, então você tem também uma série de textos sobre história constitucional, especialmente da história constitucional italiana, que passaram a ser produzidos muito a partir do compromisso profissional, mas aproveitando essa longa experiência de historiador do professor Gross. Então, você tem também uma série de textos nesse sentido. Nós, como eu falei, vamos trabalhar com obras de síntese. Duas obras, que talvez sejam as mais interessantes e as mais densas, que vão ser frutos do nosso segundo e terceiro encontro, são, inclusive, quase que complementares, que são essas duas aqui. Eu estou só com a original italiana, que é a Ordem Jurídica Medieval, e o Mitologias Jurídicas da Modernidade. A Ordem Jurídica Medieval em português ficou em quarentena lá na UFSC, e, por sorte, eu tinha o Mitologias em Português em casa. Então, essas são duas obras que tratam de dois períodos históricos específicos, Medievo, Modernidade, e como são essas relações de direito. A gente vai poder discutir isso com mais detalhes na semana que vem, mas já que cabe registrar que são uma espécie de dois lados da mesma moeda. Então, a mesma visão que ele tem para a Idade Média é a visão que ele traz para a Idade Moderna, e isso faz com que você tenha algumas discrepâncias importantes quando o autor apresenta as questões. Então, inclusive, a gente vê ali a grossura dos livros em português e italiano, e isso também tem algo de importante. a obra que nós vamos tratar nesse encontro, essa aqui, a primeira lição de direito, que é a minha em português, eu só tenho ela em PDF, já que ela está esgotada, e que é uma obra um pouco diferente, é uma obra de caráter introdutório, não introdutório não apenas à história do direito, mas também à teoria do direito, como nós vamos ver, vai ser objeto da maior parte do nosso debate hoje, vai ser muito mais um debate teórico com relação ao direito do que propriamente um debate histórico. E, por fim, nós também teremos essa obra aqui, O Direito entre Poder e Ordenamento, que é uma coletânea de artigos, de alguns dos principais artigos do professor Grossi, que foram traduzidos em língua portuguesa pelo professor Arno Daui. E daí, como ele tem uma estrutura um pouco específica, apesar de ter sido uma coletânea aprovada pelo autor, então a gente vai ter uma série de discussões interessantes, porque elas vão trazer alguns temas variados, mas que são complementares a algumas discussões que talvez possam passar ao largo nessa primeira nossa discussão dos materiais. Pois bem, dito tudo isso, para quem tem algumas perguntas específicas, quais são as obras? Quem está no Facebook, eu tenho ali os slides que consegue acompanhar também, vou conseguir transmitir, ainda que eles sejam de tamanho talvez um pouco pequeno, se for o caso, depois posso tentar aumentar ou deixar colocado ali também no Facebook, no Instagram, onde a gente tem o conteúdo programático. Então, no encontro de hoje, primeira lição do direito, semana que vem, a ordem jurídica medieval, no começo de abril, mitologias jurídicas à modernidade, e por fim, a gente fecha com o direito entre poder e ordenamento. Então, são essas as quatro obras que nós vamos tratar. hoje a gente trata sobre a primeira lição sobre o direito, que é como ficou a tradução no Brasil. Que talvez pudesse, não necessariamente melhor traduzido, a tradução do professor Ricardo Fonseca é uma boa tradução, mas, talvez ele pudesse, para ficar mais próximo daquilo que o professor Grossi efetivamente gostaria de dizer, é que é efetivamente uma primeira aula de direito. como eventualmente quem teve a oportunidade de ler está colocado no prefácio da obra, trata-se de um livro que faz parte de uma coleção maior que chama Primelezione, primeiras aulas, primeiras lições de, e daí tem um pouco de tudo, tem de matemática, tem de gramática, tem de astronomia, e por aí vai. Então, é uma primeira palavra para quem não sabe nada sobre esse assunto, tanto que é uma coleção que é voltada não apenas para o público universitário, onde geralmente essas obras circulam, mas são obras para domínio público, ou seja, para alguém que não sabe nada de direito, ler e aprender alguma coisa sobre o que direito é ou possa ser. Então, é um pouco essa ideia. Essa edição foi feita em 2003, foi quando ocorreu esse convite, então a gente já tem 17 anos dessa obra, a tradução brasileira ocorreu relativamente cedo, em 2006, e talvez por isso esteja esgotada. até fiz contato com o editor, que é a Forense, aqui no Brasil, se eles têm interesse na reedição da obra, a princípio parece haver esse interesse, mas ficaram de me dar uma resposta, porque de qualquer maneira teria que passar pelo conselho editorial. Todo mundo sabe essas modificações que nós tivemos nos últimos anos no mercado editorial, fazendo com que boa parte das editoras fossem compradas por grandes conglomerados internacionais, complicou um pouco a difusão desse tipo de obra. Então, a gente tem muito mais premência para obras voltadas para a dogmática, para concursos públicos, e essas obras teóricas acabaram perdendo um pouco de espaço, porque elas são de tiragem menor e, portanto, de lucro menor também. Então, é um pouco isso. Mas, como vocês viram, vocês acham facilmente as cópias integrais desse livro na internet, porque os estudantes continuam querendo ler. Então, é interessante vocês darem uma olhada nisso aí. Lembrando, plataforma Escribete, vocês provavelmente vão achar todos os livros, e recomendo que vocês façam download, porque, eventualmente, a cópia integral pode ser entendida pelo site como violação de direito autoral. Então, elas tendem a ficar pouco tempo. Às vezes, eles analisam, como é o caso da obra estar esgotada ou não, mas, eventualmente, não percam tempo com isso. Vamos lá. Antes da gente começar propriamente, o que nós vamos fazer aqui? Então, a ideia é que nós tenhamos aqui uns 40 minutos de apresentação da obra, que pesa ter anotado bastante coisa, mas acho que a gente vai tentar reduzir ao máximo para tentar condensar em tempo agradável a escuta de vocês, e, eventualmente, sobrando aí uns 20 minutinhos, a gente consegue responder algumas perguntas, e as perguntas que a gente não conseguir responder aqui e agora durante a live, eventualmente, eu tento responder depois lá no Facebook, que é onde o vídeo com certeza vai ficar gravado, então, eventualmente, se a resposta, a pergunta não for respondida aqui, quem está assistindo pelo Instagram, coloca por lá e a gente consegue responder também. O livro, para quem teve acesso, dividido em duas partes. Uma primeira parte vai tentar dizer o que é o direito, ou seja, uma perspectiva teórica acerca do direito, e uma segunda parte que vai tentar falar acerca do que ele vai chamar a vida do direito. Em alguns momentos, ele vai te dar a expressão direito vivo, direito vivente, ou seja, daí efetivamente falando um pouco de história do direito. A gente tende a falar mais da primeira parte, a segunda parte vamos trazê-la de um modo um pouco mais resumido, as questões principais, tendo em vista que boa parte daquilo que é desenvolvido no segundo momento da obra é o objeto bastante detalhado das discussões que nós vamos ter no segundo e no terceiro encontros com relação à ordem jurídica medieval e às mitologias jurídicas da modernidade. E o professor Grossi começa o seu discurso na obra com um moto que ele já tem há algum tempo, já vinha anterior a essas obras, como nós vamos ver no futuro. A primeira coisa, pensando que o direito é objeto de desconfiança das pessoas comuns, ou seja, para aqueles que não são juristas como eu, como vários de vocês que assistem estudantes de direito ou já advogados e por aí vai. ou seja, a pessoa comum quando ouve falar do direito ela torce o nariz, ela fica desconfiada, a figura do advogado tradicionalmente como alguém que enrola as pessoas por aí. Por quê? Porque o direito se apresenta para o homem comum do dia a dia como algo desagradável. O direito, como diz o professor Grossi, cai do alto, o direito aparece como um comando e isso se coloca de modo completamente dissociado de como nós nos organizamos em sociedade, que tendencialmente a sociedade se organiza ou busca se organizar a partir da cooperação. Ou seja, existe uma clara separação entre o mundo do direito e a sociedade e, por consequência, o direito e o jurista ficam de fora do mundo social mais amplo. Ou seja, a gente até vai falar do crescente papel que os juristas têm na sociedade, mas, num primeiro momento, ele é colocado como afastado. E isso é fruto de algumas escolhas que foram feitas na história. Só um pouquinho ali para o pessoal do... voltou. E por que que isso acontece? Por quê? Há 200, 250 anos atrás, já a essa altura, no momento daquilo que nós chamamos das revoluções burguesas ou das revoluções americanas, francesas e por aí vai, e vários outros processos de reforma que surgem ao astro dessas revoluções, nós temos o surgimento de um novo modelo de organização do Estado. Então, a gente passa a ter um Estado que se pretende totalizante, um Estado que pretende cuidar de todas as esferas da vida do cidadão. aquilo que o professor Grossi chama de absolutismo jurídico e que a gente vai tratar com mais calma na discussão das mitologias jurídicas da modernidade. Mas, basicamente, a grande operação que ocorre ali é a equiparação entre direito e lei. Ou seja, o direito se traduz na lei e a lei é feita pelo parlamento que pertence ao Estado. Ou seja, cria-se um total descolamento entre Estado e sociedade. Ou seja, o Estado coloca-se num patamar superior ou, num mínimo, distante daquilo que é a realidade social. Isso pode ter significado uma certa involução do direito. Por quê? Porque se nós formos olhar o direito a longo prazo para trás na história, o direito não era assim. Isso é um momento muito posterior da história do direito. O direito tradicionalmente tenta acompanhar a dinâmica social e basicamente a equiparação entre direito e lei, e isso também é de senso comum, dificulta essa conexão. Então, nós ficamos discutindo a lei é a mesma, os fatos mudam, então o direito não acompanha as mudanças da sociedade e isso a gente ouve falar desde discursos muito sofisticados de ministros do Supremo Tribunal Federal até mesmo da Atena. Você encontra todo mundo falando de um lado ou de outro essa mesma alternativa. e cabe a nós aqui, numa discussão teórica acerca do direito, tentar recuperá-lo para além de uma simples técnica, que no mais foi o que se vulgarizou em algumas concepções acerca do direito. O direito enquanto uma técnica de controle social. Inclusive, alguns autores muito distintos como Kelsen utilizam volta e meia dessa terminologia. Direito como uma técnica de controle social. Não à toa, nos últimos tempos, se discutiu a criação de cursos técnicos jurídicos no Brasil. Inclusive, existem alguns deles em outros países. E tem-se uma discussão. O direito é apenas uma técnica? Pode ser ensinado como mera técnica? Sim ou não? Como que isso funciona? Ou seja, para recuperar o direito precisa-se entender que o direito é algo pertencente à humanidade. O direito é algo que é feito entre homens. O direito não se confunde com as leis da natureza, não se confunde com a lei da gravidade. As leis jurídicas não podem ser do mesmo modo que esse tipo de lei. Então, isso significa que o direito é sempre relativo, porque o direito é relação. O direito se constrói efetivamente nas relações entre as pessoas. E para isso, para tentar dar um exemplo mais banal acerca do direito, você tem a visão do que o autor santi-romano citado pelo professor Grossi traz, que é justamente a ideia da fila. Ou seja, há um direito se você tem a fila? Depende. O fato fila em si não necessariamente é direito. Mas, se a fila se organiza e se os modos de se organizar não pode furar a fila ou, eventualmente, determinadas pessoas podem furar a fila, os idosos podem furar a fila e por aí vai, e as pessoas entendem que isso é a melhor forma de se obedecer a fila, a gente, a partir desse momento, a gente tem direito efetivamente. Aqui a expressão que o professor Grossi vai utilizar é que direito é ordenamento observado. A gente já vai esmiuçar um pouco essas duas palavras. Isso significa o quê? Significa que o direito expressa a sociedade e não necessariamente o Estado. Ou seja, você não precisa de aparatos ostentosos para verificar o direito, ainda que o direito possa ser verificado em aparatos ostentosos, como, por exemplo, o Estado. Então, a questão é quem é esse sujeito? Então, quem é o sujeito que importa? É o sujeito que produz as normas, como, por exemplo, o parlamento, ou o sujeito que vive as regras, o cidadão comum? E o professor Grossi vai justamente dizer que nós precisamos pensar um direito que seja significativo também para os cidadãos que produzem esse direito. e para que a gente possa fazer isso, a gente precisa ter uma visão objetiva acerca do fenômeno jurídico, ou seja, objetiva no sentido dos fatos concretos e não subjetiva no sentido das vontades, mais especificamente da vontade do Estado. Então, para isso, para que a gente possa perceber isso, a gente precisa entender o direito dentro da sua complexidade. Se o direito pertence à dimensão objetiva, se o direito não é apenas fruto de uma vontade, política ou o que seja, então isso significa que o direito precisa ser entendido no sentido mais amplo da sociedade. Ou seja, se nós entendemos o direito apenas olhando para o parlamento e as leis, a gente tem uma dificuldade em entender a complexidade. E é justamente essa complexidade do direito que, para o professor Paulo Grossi, é uma possibilidade de limite ao arbítrio, ou seja, o reconhecimento de que o direito é complexo e tem essas múltiplas manifestações. Então, basicamente, a função do direito é organizar a coexistência humana, ou seja, a partir do momento em que você tem escopos comuns, escopos mínimos comuns. E que as hierarquias que eventualmente o direito produz, elas fazem parte dessa construção, ou seja, não é um direito que está completamente tabula rasa, mas ele se constrói a partir dessas relações interpessoais, mas tentando respeitar, tentando ser impessoal ou despersonalizante, como aparece ali no livro. Ou seja, essa ideia de que essas hierarquias eventualmente sirvam para as conexões da sociedade, para a coordenação desse coletivo, serve a atenuar um pouco isso, ou seja, hierarquias só devem existir quando são necessárias, porque o direito na verdade vem de baixo. O direito vem dessas relações sociais, como a gente utilizou o exemplo da fila. Isso significa que o direito não vai se impor com uma simples coação, com uma simples força, como alguns autores vão ser respeitados. Por outro lado, não é porque o direito não se impõe, não se identifica com a coerção, que o direito seja algo mole ou dúctil. Tem um famoso livro do professor Gustavo Zagrebelsky, que fala disso, o direito ductil, o direito mole, o direito flexível. Não é isso. O direito necessariamente se pontua pelo rigor, mas o rigor não significa ser o mero comando da autoridade ou a técnica de controle social, como diria Kelsen, porque isso significa desgarrar o direito da sua solicidade, ou seja, de não entender o direito enquanto uma construção de ordem e não se consegue enxergar se o direito é uma mera técnica dentro da formação do social. Então, é esse o ponto. Porque se o direito é apenas um comando, ele tende a se tornar abstrato. E como a gente falou, a dimensão a qual a gente dá o direito aqui é uma dimensão objetiva. Então, aqui sim, a gente fala do direito enquanto ordenamento observado. observado por quê? Porque a regra é imperativa, a regra se coloca. Então, é diferente observado, desculpa que me está dizendo, do direito observado e do direito obedecido. Quando você simplesmente obedece, você tem, isso a gente sente nos ouvidos quando alguém manda você obedecer, que você deve ser passivo. Simplesmente fazer ou deixar de fazer aquilo que é dito. Agora, se você observa, significa que você faz parte daquela ação, ou seja, você observa porque isso tem um objetivo comum. Então, é nesse sentido que o ordenamento é observado, não simplesmente obedecido. A obediência é meramente um comando. E por quê? Porque existem valores comuns que fazem parte do conteúdo desses comandos que merecem ser obedecidos. Obedecidos não, respeitados de alguma forma. então, a imperatividade que o direito tem, ela deve ser matizada, ela deve ser mitigada pelo fator organizativo, ou seja, a ideia de que o direito tem como fim essa organização social, essa cooperação social, faz com que nós aceitemos a imperatividade das normas. Ou seja, então, nós observamos esse conjunto de normas ordenadas, bem organizadas, porque elas nos trazem uma convivência melhor. Ou seja, isso significa que o direito vem antes da regrinha, não pise na grama. Por quê? Porque nós entendemos que não se deve pisar na grama, porque isso mantém a grama bonita, porque isso ajuda aos animais que utilizam a grama, isso ajuda a manter a temperatura mais fresca de determinado ambiente gramado, isso faz com que nós respeitemos determinado patrimônio público ou privado de quem cuida daquela grama, ou seja, existem uma série de valores os quais dão conteúdo a esse comando e fazem parte da ideia de organização social e que por isso merecem ser de alguma forma cumpridos e aceitados. Muito bem, então, por isso que o direito não se coloca como mera ordem, como um mero ato individual, mesmo que esse ato individual seja despersonalizado como Estado. Então, o direito é fruto da tradição, ou seja, do conjunto desses valores, ou seja, no exemplo de não pisar na grama, porque ao longo da história nós decidimos que eventualmente na dúvida não pise na grama, pise na grama apenas se tiver apenas grama para pisar, se tem grama e pavimento você pisa no pavimento, e justamente por isso, é uma tradição que se atualiza e se reconstrói a partir da ação. Então, por isso, não é nem arbitrário e não é nem individualista, ou seja, eu não deixo de pisar na grama apenas pela minha vontade, apenas pelo meu desejo, apenas porque eu quero, mas porque existe uma finalidade maior nesse sentido. E os aparatos de poder se constituíram justamente na forma diversa. A constituição dos parlamentos modernos a partir das revoluções burguesas, no nosso caso, fruto da Revolução Francesa e de como essas ideias acabaram chegando em Portugal, depois no Brasil, do Brasil. Então, isso fez com que o Estado exacerbasse essa dimensão política e retirasse essa dimensão do social, ou seja, colocasse tudo dentro da soberania, tudo dentro em termos de ordem pública. E quando nós talvez devemos lembrar aqui essa, talvez, a propriedade de ter um texto teórico escrito por um historiador como esse do professor Grossi, que em alguma medida o Estado moderno, ele é um acidente histórico, um acidente no sentido de que ele não veio por acaso, mas ele também pode ir embora. Ele não é algo que está colocado como algo eterno. Então, é interessante nós também olharmos essas coisas a partir dessa perspectiva um pouco mais ampla, um pouco mais desinteressada, podemos assim dizer. E essa é um pouco uma das ideias que a história do direito pensada do professor Grossi tenta trazer. uma visão um pouco menos interessada, menos apologética daquilo que nós temos formados como aparatos do direito hoje. Então, mas se o direito não é simples comando, não é simples regra, não é simples ordem, então por que nós obedecemos? Onde está a necessidade da observância do direito? E daí, para quem lê o livro, o professor Grossi faz uma comparação com a linguagem. E para isso, ele vai se utilizar de uma metodologia, uma inspiração do devoto. O devoto seria o equivalente ao Aurélio no Brasil, aquele dos dicionários, ou seja, um dicionário mais importante, que é a ideia de intersubjetividade, a ideia de convivência, a ideia de eficácia. Ou seja, por que falamos corretamente? Por que quando eu quero tratar, trazer uma informação, eu busco falar do modo mais adequado para quem vai me ouvir? Porque eu desejo me fazer entender. Então, se eu estou, enquanto jurista, um advogado, falando no tribunal, eu provavelmente vou me utilizar de jargão, de termos técnicos, de palavras complexas, eventualmente até alguma pompa, porque aquele ambiente é habituado com isso. Agora, se eu estou falando com os meus pais, eu vou utilizar de uma linguagem respeitosa, eu vou utilizar de uma linguagem que muitas das vezes nem precisa se falar todas as palavras, porque já existe uma série de atos, inclusive não verbais, que ajudam a explicitar isso. Ou a linguagem dos afetos com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a esposa, então eu utilizo de palavras carinhosas e por aí vai. Ou seja, para cada público para cada auditório, então eu tenho termos específicos, modos específicos de falar para ser mais eficaz. Então, é um pouco essa a ideia. E isso serve para nós entendermos o quê? Que o direito, no mais, ou principalmente, ele é autoordenação. Ou seja, a sanção não faz parte da fisiologia do direito. Quando o professor Gross fala da fisiologia, ele está querendo dizer de algo constitutivo, de algo que faz parte, inclusive, de um conceito do direito. e muitas das vezes nós enxergamos apenas o lado patológico disso, ou seja, o comando arbitrário como mera doença. Inclusive, dá o exemplo das leis raciais que foram adotadas no fascismo italiano, que eventualmente nós teríamos exemplos não raciais especificamente, mas teríamos exemplos políticos durante a ditadura militar, por exemplo. Mas eventualmente temos também exemplos históricos de leis raciais, especialmente na Primeira República, impedindo a imigração de chineses, por exemplo. A gente teria exemplos também interessantes para trazer nisso. Então, significa que o direito, assim como a linguagem, é um complexo institucional. Ou seja, o que forma o direito efetivamente são os institutos. E o que são os institutos? Os institutos são determinadas realidades autônomas estáveis ao longo do tempo. Ou seja, são esse conjunto de fatores com suas determinadas justificativas que fazem com que você consiga perceber algo específico individual do direito. Por exemplo, o professor Grossi fala na compra e venda. A compra e venda o que é? É uma série de atos que já são bastante conhecidos pelos quais você consegue verificar que determinada situação efetivamente ocorreu. Então, a compra e venda você faz, você compra um bem mediante dinheiro ou algum outro bem que tem aquele valor equivalente dinheiro desejado pela outra pessoa. Ele é feito entre ambas as partes. Existe um momento que é considerado a entrega do bem. Existe a transferência dele. Em alguns casos, na maioria deles, quando se tratam de bens de alto valor, você faz isso por meio de documentos escritos, os contratos ou as escrituras. Ou seja, você tem uma série de procedimentos que são feitos que fazem com que as pessoas entendam que se este livro era meu e este livro era seu, se nós fazemos essa troca, é porque nós entendemos que existe um valor igual entre eles e estamos acertados nesse sentido. Então, como se poderia dizer, é mais velho que andar para frente. E é nesse sentido que o professor Gross fala. Ou seja, a compra e venda não foi inventada pela lei. A lei apenas ratifica esses procedimentos, eventualmente pode pedir algum requisito novo, algum requisito que não existia nos costumes, mas a partir daquilo que já foi criado efetivamente pelos costumes. A gente tende a ter dificuldade de enxergar isso porque no nosso mundo moderno o político e o público dominou a dimensão do privado e do social. Mas, há 250 anos atrás, na maioria do mundo ocidental e em boa parte também de outras culturas, você não necessitava dessa série de leis para efetivamente fazer a compra e venda. A compra e venda subsistia na informalidade ou a partir de parâmetros que não aqueles dados pelo parlamento, pelo legislador, pelo Estado em última figura. Então, é isso. O direito acaba sendo uma espécie de, como o professor Gross diz, um aparelho ortopédico do Estado. Ou seja, então, para o Estado conseguir se conformar com as realidades que vão acontecendo, ele vai inserindo coisas na lei. Então, vai criando leis que tentam, de algum modo, trazer determinadas ideias de modo mais concreto. E não, não como a lei acaba enxergando que esse conjunto de costumes, na verdade, são apenas os costumes que a lei aprovou. Ou seja, na verdade, o que acontece é o contrário. A lei acaba acatando os costumes que são cumpridos e acaba oficializando eles. A gente depois pode trabalhar, inclusive, com alguns exemplos paradoxais dessas coisas. Só que, essa operação de dizer que o direito é apenas aquilo que está na lei e não reconhecer que o direito provei antes de uma racionalidade que a constitui, é de colocar o jurista numa função de escanteio, numa função menor, numa função de apenas dar subsídios para manter esse estado absoluto da lei. E, justamente, esse conjunto de instituições, a compra e venda, o comodato, que é você emprestar alguma coisa para alguém, o depósito, você guardar uma coisa para alguém e por aí vai, esse conjunto de institutos é o que nós podemos chamar de ordenamento jurídico. Então, o ordenamento jurídico é o conjunto desses institutos ou instituições. É isso que, efetivamente, se constrói o direito. Ou seja, por quê? Porque esses institutos são concretos. As normas, inclusive as normas do Código Civil que trazem esses institutos, você encontra a compra e venda, o comodato, o depósito, todos eles no Código Civil, eles são abstratos. E eles, percebam, eles somente adquirem algum sentido na experiência concreta. Ou seja, então, efetivamente, mesmo que o direito esteja colocado pela lei do Estado, ele só adquire sentido, só adquire vida quando ele vira experiência concreta. e por isso o professor Grossi traz essa ideia da dimensão da experiência do concreto. E também é fruto, isso aparece em algumas citações para quem olhou, de um jurista, filósofo do direito chamado Giuseppe Capograsi, que é um dos autores junto com o Santirromano que ajuda a construir essa concepção de direito que o professor Grossi traz aqui para nós. Então, o direito é ordenamento jurídico e justamente por ser ordenamento jurídico, conjunto de instituições, ele tem uma vocação pluralista. o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa visão do direito enquanto ordenamento jurídico é uma visão libertadora em qual a sociedade volta a ter um papel de relevância na construção do direito, tirando essa compactação que o direito tomou nos últimos 200, 250 anos, com o Estado se tornando, ou ao menos buscando ser, o único ente capaz de criar lei e de fazer direito. até porque essa juridicidade ela pode ter dois revéses, ou seja, de você colocar o direito todo na lei, o risco da ilicitude e o risco da irrelevância. A gente já vai trabalhar com eles posteriormente, ou seja, essa ideia de legalismo ela é limitada, ela é uma ideia que parte da ideia de soberania que os Estados modernos vão construindo a partir da tradição do absolutismo e chegam com as revoluções burguesas no princípio da legalidade. Então, quais são as características da lei? A lei é geral, ela vale para todas, ela é rígida, ela não pode ser modificada sem determinados procedimentos, ela deve ser clara, então, ela deve me dizer matar alguém pena de 6 a 20 anos, então, eu entendo claramente como uma excusa para não obedecer, então, eu não posso dizer que eu nunca li o Código Penal e, portanto, eu não sabia que matar alguém era crime. Então, é um pouco nesse sentido. Outras experiências, como a experiência do medívio, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vão trazer essa ideia do pluralismo, pluralismo sem Estado. No antigo regime, no início dos absolutismos, nós vamos ter uma pluralidade com Estado, aí nós vamos discutir depois que essa ideia de antigo regime, de absolutismo político que a gente aprende na escola, para quem eventualmente aqui não é versado em direito, há de se olhar com bastante cautela. a linha do tempo da cronologia da história do direito é diferente da história política. Nós vamos ver que entre a Idade Média e a dita Idade Moderna, ou seja, entre a ausência do Estado e o absolutismo político, juridicamente, há muito mais características em comum, que é essa pluralidade, do que propriamente entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, onde ambas têm o Estado. a gente tem o Estado absoluto, a gente tem os Estados, Estado de Direito, Estado Democrático na Modernidade e, politicamente, eles provavelmente são mais diversos, juridicamente, eles são mais diversos do que são politicamente, onde você tem a consolidação da forma do Estado. Então, perceba, as pessoas comuns não estão apenas vinculadas às leis do Estado, as pessoas comuns estão vinculadas a uma série de outras leis. Para citar um caso dos mais banais, as leis do direito esportivo. O futebol, a FIFA, não são organizações estatais e não são membros propriamente ditos da comunidade internacional. A FIFA não é membro da ONU, mas o futebol é jogado do mesmo modo em qualquer lugar do mundo e é feito por um conjunto de regras. Ou seja, o direito esportivo, as regras que compõem o esporte, possuem ampla autonomia. Inclusive, no Brasil, como é sabido, nós temos justiças esportivas. Para quem, eventualmente, tem interesse, tem um texto clássico de um autor conservador chamado Oliveira Viana que explica um pouco como isso foi uma das ideias que deram certo no Brasil desde há muito. Ou seja, desde os anos 30, 40, já se tem uma clareza da convivência do ordenamento privado do direito esportivo com o ordenamento público. Ou seja, que você não deve levar causas esportivas aos tribunais, por exemplo. Então, isso é bastante interessante. Mas nós temos uma série de outras regras. Nós temos, por exemplo, as regras religiosas. Não por acaso, o Código Civil Brasileiro reconhece o casamento religioso feito da Igreja Católica. Por quê? Porque, na verdade, o casamento civil que nós temos no modelo brasileiro, em boa parte, ele é importado do modelo religioso. Então, ele não tem por que não aceitar aquilo que lhe deu origem. ou, eventualmente, o jogo de azar. Nada mais jurídico no Brasil do que o jogo do bicho, que, inclusive, como vocês devem ter visto, entrou em quarentena agora. E outros múltiplos espaços, os espaços dos mercados internacionais, os espaços da globalização com as empresas transnacionais, que utilizam de regras padrão, assim, todo mundo pode comprar bens de bolsas de valores de vários países do mundo e por aí vai. Um exemplo clássico disso, nós temos uma portaria do Banco Central que diz que as agências de rating, as três mais famosas dos Estados Unidos, a Moods, a FIT e a Standard Poor's, elas devem ser obedecidas no Brasil para se fazer avaliação de crédito. Estavam discutindo os empréstimos para os estados agora nos telejornais para socorrer a crise do coronavírus e alguns estados têm classificação A, B, C e D. De onde que surgiram essas avaliações? Dessas agências que são privadas e sediadas nos Estados Unidos. São colocadas como companhias nesses locais. Então, percebam, o direito surge de vários lugares e no cotidiano nós lidamos com esses direitos plurais. Então, entender que o direito provém do Estado é uma simplificação muito grossa. Ela faz com que nós não enxerguemos o jurídico que se encontra em várias instâncias. esse era o caminho que o professor Grossi tentou traçar com relação à teoria do direito. Para quê? Para que nós tenhamos uma visão de história mais arejada. Por quê? Porque se a gente tenta olhar o direito apenas como manifestação do Estado, a gente vai tentar buscar Estado e leis no passado. E se nós buscarmos Estados e leis no passado, nós não vamos entender nada do que era o direito no passado, porque o direito não se identificava com nada disso. Então, esse é um dado importantíssimo. Então, para isso, a segunda parte do livro dedicada à vida do direito, ou seja, à história do direito, vai buscar tratar de uma série de fatores. Os tempos do direito, os espaços do direito e as manifestações do direito. Por quê? Porque ali são os espaços concretos de gênese e de aplicação do direito. Inclusive, vamos ter aqui algumas discussões interessantes. Ou seja, a ideia é aproveitar, especialmente para aqueles que são novos no direito ou que não são juristas, com um olhar sem preconceito, sem as velhas estruturas das teorias ultrapassadas do direito, nós possamos enxergar melhor também a história do direito. Por exemplo, um dogma clássico do mundo do direito que o professor Grossi aqui claramente coloca de modo a qual nós devamos abandonar é que o juiz ou aquele que aplica o direito não está a criar o direito. Como a gente vai ver na última parte acerca da interpretação, o ato de interpretar necessariamente é um ato criativo e que, portanto, o juiz que aplica a lei ou advogado que propõe numa tese ou nós no dia a dia quando exercemos atos que tenham relevância para o mundo do direito, nós estamos criando o direito e recriando. E é justamente esse conjunto de criação e recriação do direito que faz com que ele se adapte à vida social. Porque se essas regras fossem imutáveis, as mudanças da sociedade fariam se tornasse impossível. Ou seja, nós temos um código penal de 1940. Se nós aplicássemos o código penal de 1940 do mesmo modo como aquela mentalidade da época pensava, nós teríamos um público muito diferente nas cadeias brasileiras, por exemplo. Nós teríamos muitos sujeitos que estariam presos por crimes que hoje, apesar de alguns deles estarem em tese de escritos no código penal, já não são mais aceitos porque a interpretação demonstra que isso não é adequado à vida social. Pensemos, dentre tantas outras coisas, na publicação de escritos e gráficos que eles continuam a vender e nós sabemos que é um mercado bastante produtivo do mundo. Ou seja, isso significa que o direito é justamente um modo da sociedade viver fielmente a sua história porque é através do direito e da vida do direito em que nós percebemos a construção e a continuidade dos institutos jurídicos. Ou seja, e é assim que eventualmente nós podemos tentar entender o objetivo do professor Grossi com a obra. Ou seja, que é de compreender o presente, ou seja, de compreender por que as pessoas enxergam o direito do jeito que enxergam hoje e também entender qual é o sentido pelo qual o direito caminha, qual é o sentido da linha e entender que o hoje, o presente, é apenas um ponto em uma linha muito longa. Isso inclusive vai ser objeto de um dos textos do último encontro nosso. Tem um texto chamado Ponto e a Linha que vai nos ajudar a entender bastante isso. E a nossa capacidade de construir o futuro, ou seja, que tipo de jurista é capaz de construir esse novo mundo, esse novo futuro. Então vamos lá, rapidamente, Os Tempos do Direito. Então, O Passado do Direito. Inclusive lembrando aqui a metáfora importante do livro de François Rousseau, Os Tempos do Direito, o autor Bell. O professor Grossi coloca quatro períodos e fala muito esquematicamente. Vamos aqui também falar muito esquematicamente. Primeiro, porque o próprio livro faz assim. Segundo, porque nós teremos encontros específicos para tratar dessas questões. E terceiro, que eu não quero ultrapassar o nosso tempo. Eu espero que a gente termine essa primeira parte da conversa até as oito em ponto. Eu tenho sete minutos para adiantar essa última parte, para que depois a gente tenha aqui uns 15, 20 minutos aos quais vocês possam mandar as perguntas. Eu já vi que tem algumas ali sobre diferença entre direito brasileiro e americano. A gente vai tratar um pouquinho disso agora nessa última parte da fala. Um pouquinho também ali com relação a contrato social, a autores contemporâneos como Robert Alex, etc. A gente vai falar alguma coisa disso no final, mas dá para debater isso mais à frente também. Então, o professor Grossi começa a falar de Roma. Não é por acaso que se começa a falar de Roma. Por quê? Porque o que o direito romano, apesar da pluralidade imensa do que é falar direito romano, Roma teve mil anos. E durante esses mil anos, como toda a sociedade primitiva, você tinha direito. Mas é justamente na tradição de Roma que você tem atributos novos a fazer o direito que fez com que o direito se tornasse algo específico, que ele se tornasse um saber. Por exemplo, desligado da religião, de muitos fatores. E muitos autores vão colocar que justamente o direito é algo como a filosofia ou a matemática para os gregos. Ou seja, o mérito dos romanos foi fazer aquilo que os gregos fizeram com a matemática, com a filosofia no mundo do direito. Ou seja, a criação de uma gramática própria, de um estilo próprio, de um conjunto de características. Roma é considerada por muitos uma civilização jurídica. Isso se deve muito pela criação da figura do jurista. Porque nas civilizações antigas contemporâneas, você não tinha especificamente um ator social com essa finalidade específica. Você tinha outros atores que eram atores da política ou da religião ou da sociedade no sentido mais rústico que davam conta disso. Em Roma, você tem a criação dessa figura que é a figura do jurista. E o que faz essa figura do jurista? Ele pensa o direito. E em Roma, com uma característica muito peculiar, que ele pensa o direito a partir da prática. Ou seja, os juros de consulto romanos da época clássica, que são essas figuras às quais o professor Grossi se remete, são aqueles que dão pareceres, dão opiniões. E que são aquelas opiniões que a gente, muitas das vezes, chega até nós por meio dos brocados latinos escritos nos livros. Ainda que alguns deles sejam falsos. Como, por exemplo, num crime que não apenas se inelege, o princípio da legalidade penal, ele foi feito por Feuerbach. Já vamos chegar em sábio, não se preocupe. Então, é um pouco disso que a gente tem aqui que é importante para nós no direito romano. Então, vamos lá. Opa, me perdi aqui. A minha esposa veio trazer um recado importante, dizendo que a live pode cair quando nós fecharmos uma hora de transmissão. Se for o caso, a gente tenta reiniciar outra para responder as perguntas ou vocês migrem para o Facebook que, por enquanto, continua. Vou tentar fechar aqui rapidinho. Então, é nesse sentido que a gente tem essa criação do direito em algum modo por meio dos romanos. É essa a marca característica e que não por acaso vai ser resgatado no futuro por juristas como sabem. Na Idade Média ou a época do direito comum, qual é a grande característica? Qual é a grande diferencial? É o grande diferencial de um direito que se forma para além das estruturas políticas. Porque, por exemplo, em Roma, apesar do jurista ser uma figura autônoma na sociedade, ele estava vinculado à vida prática do direito. Estava vinculado de algum modo ao poder imperial. Na Idade Média, não. Os juristas, os notários, os juízes, que vão surgindo justamente nesse momento com características mais ou menos semelhantes à que nós temos hoje, uma terceira pessoa que resolve um conflito ou uma terceira pessoa que anota os contratos que as pessoas fazem, o notário, o tabelião e o juiz, mas eles fazem isso para além do Estado, porque o Estado não está ali. E a cultura jurídica dos romanos também não está mais ali. Todo mundo conhece a história do feudalismo. Então, o direito está ligado a fatores fundamentais. O direito está ligado a fatores muito concretos como a terra, a posse da terra, como o sangue, as hierarquias que se criam a partir do sangue dos nobres, dos plebeus, do tempo, do tempo, inclusive, das próprias intempéries, as pestes, as fomes que vão assolando esse mundo. Então, é muito ligado no concreto. Isso faz com que essas várias comunidades particulares criem direitos. E direitos muito específicos dos artesãos, dos agricultores, do feudo e por aí vai. Só um pouquinho pessoal do Facebook que acabou o vídeo do Instagram. Eu vou tentar iniciar uma outra live. Muito bem, pessoal do Instagram, a gente está de volta. Podem entrar na nova sala. Opa, veio um fiozinho para cá. Pessoal do Facebook, ao que me parece, continuam me vendo. Parece que está tudo certinho. Continuando. Então, estávamos ali falando da Idade Média, desse direito comum, desse direito vazio, dessa ausência do Estado, de uma cultura jurídica iludita. Então, nós temos esse direito mais ligado a esses fatores fundamentais da sociedade. Um direito estático em que a natureza tem um caráter preponderante com relação ao social. E passamos a ter, nesse sentido, um direito que se estabelece a partir desses mundos próprios, desses mundos muito específicos. E que, na transição da alta e da baixa e da média ocorre uma revolução importante, que é justamente essa criação das universidades, o resgate dos textos romanos e um novo modo de se relacionar. Ou seja, você continua não tendo Estado na baixa idade média, mas você passa a ter cultura jurídica. E essa cultura jurídica tem como uma grande função adaptar essa realidade passados 500, dependendo das regras, quase mil anos do direito romano, para esse mundo medieval. Ou seja, essa construção de interpretações claramente criativas, porque elas precisavam adaptar mundos muito diferentes, que era um mundo já abaixo medieval, de um renascimento comercial, de trocas econômicas, de renascimento da arte, para esse mundo todo que você tinha da alta idade média, rústica, e por aí vai. Então, é nesse sentido que a gente tem. E, quando nós passamos para a modernidade, o que você tem? Você tem ali, efetivamente, desde a baixa idade média, você começa a ter o surgimento dessas entidades políticas, e essas entidades políticas passam a tentar a exercer não mais apenas um papel de pacificação social, ou seja, a imagem do rei medieval de um rei que tenta ser que pararam juízes, alguém que, de algum modo, organiza os conflitos, e passa a ser alguém que busca legislar, ou seja, que tenta prever conflitos, que tenta prever ações às quais haja obediência. E é justamente essa construção que acontece ao longo de todo esse período do absolutismo político e que o professor Grossi demonstra não muda substancialmente com a Revolução Burguesa. O que você tem de diferente são as pessoas que estão à frente do poder. Ou seja, se você tinha estamentos hierárquicos rígidos para o mundo pré-moderno com os nobres, com o clero e por aí vai, você tem na virada revolucionária a ascensão da classe burguesa. Ou seja, o quarto estado, ou seja, aqueles que não são nem nobres, nem clérigos, nem burgueses, continuavam de fora. E como ainda muito...